Hello meninas, bem-vindas a mais um vídeo por aqui no canal e no vídeo de hoje é mais um vídeo de comprinhas, gente, juro. Meu cartão não aguenta mais, minha fatura de janeiro tá assim chorando e eu vou viajar agora já no carnaval em fevereiro, então eu aproveitei aí pra fazer algumas comprinhas na Shein, montar looks na cabeça aí, não tem itens específicos de carnaval, mas eu aproveitei aí pra fazer umas comprinhas de umas coisas que eu tava precisando, então tem bolsa, tem óculos de sol diferente, que se você tá querendo aí uma dica de link de óculos de sol, vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês, tem roupa, tem macacão, são peças bem legais, eu espero que vocês gostem, eu não saio comprando qualquer coisa na Shein, porque eu também tenho loja de roupa, né, pra quem não me conhece, então eu compro só algumas coisas mais específicas mesmo, vou deixar todos os links aqui embaixo, vou mostrar preços pra vocês, que eu tô aqui com o meu aplicativo aberto no celular, eu espero que vocês gostem, não esquece de me seguir no meu Instagram, que vai tá passando aqui na tela, vocês vão ver bastante da minha viagem de carnaval, e por lá eu monto luquinhos, mostro as peças, enfim, a gente consegue conversar mais por lá também, dá um like no vídeo, é muito importante vocês darem like, porque o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo, vai te recomendar os meus conteúdos também, e o YouTube não tá entregando os vídeos, mesmo pra quem é inscrito no canal, então é muito importante vocês darem um like, não custa nada, é rapidinho, deixa já aqui embaixo que ele vai entender que é relevante, e vai recomendar o canal também pra mais gente, tá? É isso então, bora lá pro vídeo. As minhas compras, minhas últimas compras chegaram recentemente, chegaram, um pacote chegou hoje, e mais um pacote chegou anteontem, se eu não me engano, eu costumo dividir as minhas compras pra não ser taxada, eu nunca fui taxada, mas chega super rápido, tá? Pelo menos as minhas compras sempre chegaram muito rápida, eu fiz a minha compra faz umas duas semanas e já chegou, então assim, não consigo garantir que vai chegar rápido, aí também na casa de vocês, depende da cidade que vocês moram, mas pra mim tem chegado bem rapidinho, tá? E eu também dou essa dica de dividir em duas compras sempre, pra não ficar muito volume, tanto nos pacotes que chegam, né, e daí não encanarem com isso na hora de taxar, quanto por taxar mesmo, né, pra não ficar com volume também, pra eles não chamar muita atenção ali na hora que eles forem taxar alguma coisa, não sei se faz sentido, mas é assim que eu penso. Então bora, eu vou começar mostrando essa bolsinha, na verdade essa bolsinha, ela é da minha outra compra que eu fiz, pro final do ano, que eu usei ela no Réveillon, até postei foto inclusive, por isso que eu falo pra vocês, me sigam no Instagram pra vocês verem os lookinhos que eu monto com as peças, e é muito legal essa dica porque é uma bolsa de palha, é uma bolsa laranja, ó, ela tem esse... Não é corrente, né, na verdade, mas o de pendurar no pescoço, essa alça, é em cordão, ó, super bonita, nesse tom de laranja, super vibrante, e ela é em palha, cabe bastante coisa, tem o zíper aqui, ó, ela tá vazia no momento, mas eu levei ela pra praia, e ela foi o ponto de luz, assim, do meu look de Réveillon, que eu usei todo branco, né, e tem foto lá no meu Instagram, inclusive. Eu sempre aplico cupons quando eu faço compras na Shein, né, e essa bolsinha aqui saiu por R$27,17. Vou deixar até os links aqui embaixo de todas as peças que eu vou mostrar aqui pra vocês, e vou deixar os preços também na tela, ela era R$31,99, e com a aplicação do cupom eu paguei R$27,17. Valeu muito a pena pra usar, assim, mesmo na praia, pra sair pra almoçar, montar looks, assim, mais relax, sabe? Gostei muito dessa compra. Comprei um óculos de sol dessa vez também, esse óculos de sol, ele foi pensado, ele é bem diferentinho, pra usar com o macacão, que eu comprei aqui também, pra eu usar no carnaval. E esse óculos aqui, ó, ele é creme, sabe? Ele tem uma cor diferente, ele é em acetato. Eu adoro os óculos da Shein. Acetato é super confortável, porque aqui no meio ele não fica pegando, né, e não fica caindo quando tá muito sol, quando a gente sua demais. Então ele é super seguro, e ele tem essa lente que é mais transparente, ó, vocês conseguem ver? Então dá pra ficar com o óculos, você não precisa ficar tirando pra falar com alguém, porque você não enxerga a pessoa. Ele é bem estilosinho, assim, eu pensei nele pra usar com o macacão, que eu vou mostrar pra vocês, que ele já é mais estampado e com o cabelo preso, assim, sabe? Não coloque mais baixo pra sair durante o dia. A gente vai ter bastante festinha pra ir aí, final de tarde, sunset, então eu pensei nesse óculos pra isso. Eu amei ele. E eu gosto de comprar esses óculos que são mais diferentes, assim, na Shein, porque não vou pagar caro num óculos que é diferente, que eu só vou usar às vezes, né? Esse óculos aqui foi dessa minha última compra, e eu paguei nele R$0,22. Ele era R$25,90 e R$2,02 com a aplicação do cupom, tá? Vale bastante a pena, gente. É um óculos, assim, que eu uso às vezes, né? E ele veste... ele veste, não. Ele fica super legal, ó, no rosto. Ele é num formato mais retangular, mas ele não é tão grande, porque meu rosto também não é muito grande, senão esconde tudo. Amei. Ah, e todos os óculos deles, ó, vêm com essa capinha, que é super resistente. Eu não costumo levar capinha, porque eu não cuido muito bem dos meus óculos. Eu acho que ocupa muito espaço, e geralmente quando eu vou em festa, né, com esses outros óculos, ou eu deixo na cabeça ou eu acabo pendurando, e eu sempre vou com uma bolsa menor, então não cabe isso aqui dentro da bolsa, né? Mas é legal pra você guardar, se você tem aí cuidados, ó, é uma capinha de super qualidade. Vou pra lingerie, eu tava precisando de calcinha, e daí eu aproveito pra comprar lá também. Eu sempre vou por recomendação, eu não compro a primeira que eu vejo e nem a mais barata, sabe? Às vezes eu até acabo pagando um pouco mais caro nas coisas da Shein, porque geralmente o preço é bem bom, né? Mas eu prefiro também prestar pela qualidade, sabe? Olha a intimidade mostrando calcinhas aqui pra vocês, mas vale muito a pena. Comprei essa daqui, ó, que tem um tom muito bonito, adoro calcinha de renda, sabe? Bem confortável, que não aperta aqui na parte da cintura, né? Não marca também a cintura, então gostei muito dela. A renda é de uma super qualidade, ela é bem gostosa, assim, no toque, sabe? E ela tem um forrinho de algodão na parte de baixo, então isso pra mim também é bem importante. Comprei essa daqui, que na verdade é de um conjunto, ó, branca também, mesma rendinha na cintura. Eu gosto de calcinha desse estilo, assim, pra não marcar a cintura, aquelas que apertam demais, acabam que deforma, né, o corpo ao longo do tempo. E essa calcinha branca aqui, ela foi desse conjunto, ó, foi a calcinha junto com esse top branco, que eu achei lindíssimo, ele é de ajuste na alça e também a parte de trás é de fechamento igual sutiã mesmo, ó. E ele tem forrinho, tá vendo, na parte do busto? Amei, achei a renda muito linda também. E dá pra usar, assim, é um top que dá pra até você usar com uma calça de cintura alta, sabe? Veio conjunto, no conjunto eu paguei, deixa eu já falar aqui o preço pra vocês. Esse conjunto, ele era R$23,95 e ficou por R$20,36. Gente, R$20,36 em duas peças, assim, de super qualidade, com forrinho, com tudo mais, com a renda que é super bonitinha e que eu acho que vai durar bastante tempo. R$20,00 é bem barato. E essa outra aqui, que ela é no roxo, ela foi R$6,76 com o cupom. E, gente, sério, eu vi nos comentários o pessoal comparando com as calcinhas da Valizer, e olhem a qualidade dessa renda. Essa aqui foi, então, R$6,76. Eu costumo pedir no M, tá? Eu visto o M, então eu peço no M. Eu sempre dou uma olhadinha lá nos comentários também, pra ver se a forma é grande ou se a forma é menor. E daí eu compro baseado nisso também. Vamos pras roupas já, então, que tem algumas coisas aqui também. Já pensei nos meus lookinhos de carnaval, e daí eu fui comprando as peças por aqui. Algumas peças eu vou completar com peças da loja, né? Que eu também amo. E monto algumas peças mais específicas, a que eu acabo comprando na Shein. Então, ó, essa saia aqui que eu vou mostrar pra vocês, ela é no tamanho P, e eu paguei R$33,98. Eu peguei ela pra usar com top rosa em uma festa também. Olha que linda! É uma saia mais curtinha mesmo, e ela tem esse cordão aqui, que ele é ajustável, eu deixei desse jeito porque foi do jeito que eu provei, tá? E, assim, ela não é muito grossa, mas é um tom de pink bem bonito, então não fica transparente, não tem forro, ela não é forradinha, mas ela também não é extremamente fina, tá? Eu gostei dessa peça, ela tá toda amassada, porque foi do jeito que eu peguei mesmo, e experimentei, ainda nem passei ela. Mas ela fica bem bonita no corpo, e também não é uma saia que fica extremamente curta, sabe? Senão ela fica bem desconfortável. Peguei no tamanho P, e eu costumo usar R$38, tá? De calça, R$36, R$38, depende da forma. E o fechamento dela do lado é em zíper invisível, olha que linda que ela é. Comprei ela pra usar com top, um top rendado também em rosa, em uma festa que a gente comprou pro carnaval, que é um sunset também. Bora pra próxima peça, então. Esse top aqui, eu peguei ele no tamanho P, e ele foi R$23,80. Ele era R$27,99, e eu paguei R$23,80 com o cupom. É um daqueles tops que você amarra, que ele parece um lenço, sabe? Que ele fica parecendo um lenço, e ele tem uma estampa, assim, um cetim mais estampado, um tom de creme. Ele não é branco. Achei lindíssimo pra usar, assim, com shorts de cintura alta, shorts jeans bem rasgadão. Ou até mesmo com uma calça jeans, uma cintura mais baixa, e um tênis, sabe? Eu acho que vai ficar bem legal. Olha que lindo que ele é, e ele tem essa estampa, assim, mais de oncinha no fundo. Peguei também esse macacão no site, que ele tem uma estampa toda diferente, azul e branca, ó. Ele é muito lindo. Tem uma parte aqui do busto de lastex em cima, que é Tomara Que Caia. E ele cai bem soltão, ó. Que linda que é essa estampa, e é uma calça mais solta, assim, mais pantalona. E o top Tomara Que Caia, que estica bem. Peguei no tamanho P, quando eu usar, depois eu vou postá-la pra vocês também. É um tecido de super qualidade, ele não fica transparente, apesar de ter esse fundo mais claro, né? Muito lindo. Eu peguei, assim, pensando pra usar com uma papete mais alta que eu tenho, num tom de creme. E esse aqui foi o macacão que eu queria usar com aquele óculos, sabe? Então, a gente vai em barzinhos, final de tarde e tal. Então, eu pensei de usar esse macacão com um cinto, talvez, dourado aqui no canto. Minha papete, creme e um copinho baixo e um óculos de sol, aquele que eu mostrei pra vocês, tá? Peguei no tamanho P, como eu falei pra vocês. E eu gostei bastante, assim, da qualidade desse macacão, sabe? Achei que ficou lindíssimo. Ele era R$78,95 e eu paguei R$67,10 com o cupom. E eu vou deixar aqui embaixo pra vocês todos os links das peças, tá? Eu tava querendo saídas de praia, porque agora, no carnaval, eu vou pro Rio também, né? Acho que eu nem falei pra onde eu vou, mas é praia. Eu sempre vou pra praia, eu amo praia. E eu sempre coloco biquíni com shorts e jeans. Pra mim, é muito mais prático. E não que eu não vá continuar usando, mas eu queria algumas peças diferentes, assim, pra mudar, sabe? Então, eu acabei pegando essa saia aqui que eu vi o pessoal falando muito bem dela. Ela é uma saia de amarração, sabe? Pra você colocar com um biquíni branco, um biquíni rosa também. Ou um biquíni laranja pra fazer um jogo de cores aí. Ela é aquela saia de amarração, então você prende aqui do lado e amarra aqui no cantinho, sabe? Ela é muito linda. Se eu não me engano, ela é tamanho único. Ah, não. Eu peguei no P ela, tá? E ela tem... Gente, eu me surpreendi com o tecido dessa saia. Tá vendo que ela tem uma texturazinha mais relevo? Ela é muito linda e tem a parte aqui de fazer amarração. Também não é transparente, é um tecido bem grossinho. Eu até quando chegou, eu até pensei. Eu falei, meu Deus, será que eu vou passar calor se eu colocar essa saia? Mas aí dá pra dar uma encurtadinha nela e amarrar. Eu acho que fica bem bonitinho assim pra você ir na praia, né? Uma coisa diferente de um shorts jeans. E muita qualidade, gente. Amei essa saia. Ela tava por R$46,95, mas eu apliquei o cupom e usei... E paguei R$39,92, tá? Vou deixar o cupom também que eu usei aqui embaixo pra vocês. Amei essa sainha. E por último, mas não menos importante, eu comprei uma camisola de pijama. Uma camisola preta. Eu adoro pijamas pretos. Eu sei que tem gente que não gosta, prefere cinza, branco, né? Que é um pouco mais leve pra usar na hora de dormir. Mas eu amo camisola. E essa daqui é de cetim preta, ó. Ela tem as alças ajustáveis. E ela tem um detalhe de renda aqui na parte do busto. Amei! Ela é basiquinha, assim. Mas é muito gostosa, assim. Tem um tecido bem levinho. Ela também tem renda aqui na parte da barra, né? E ela tem um comprimento ótimo também. Ela não é aquela camisola que fica muito curta, sabe? É isso que eu também tava buscando nas camisolas, que eu dei uma olhada lá no site. Super levinha e bonita também pra você usar aí, né? E ter o seu momento de skincare. Enfim. Eu paguei nela, deixa eu ver aqui, R$29,67. E eu peguei ela no tamanho M, tá? Porque pijamas eu gosto que eles fiquem mais larguinhos mesmo. E eu tava com medo dela ficar muito curta e depois eu não consegui usar, né? Gente, é isso então. Essas foram minhas comprinhas da vez. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se vocês gostam de vídeo de comprinha, deixa o like pra já ajudar e ganhar mais dinheiro, gastar mais dinheiro também no cartão. Não esquece de me seguir no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui. Eu sempre posto aqui as peças que eu mostrei pra vocês em looks. Então eu posto no Stories, posto também no Feed. Então vocês conseguem ver todas essas peças aqui em uso. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.